Comprimem seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição. Não, vamos nos prédinhos aqui ó, os prédinhos da esquerda aqui ó. Tá. Aqui tá lotado ainda a sua volta hein mano. Ah mano, não tem muito o que fazer não, na real, fodeu. Ó, o maluco já caiu no teto do prédinho, o outro vai cair ali no outro prédinho, a gente vai ter que cair em um prédinho também. Qual prédio você escolheu? O do meio, um do meio aqui ó, o do meio da esquerda. Nossa, não chega até ele não. Desce agora, vai de apartamento em apartamento rezando pra ter uma K, um bagulhinho assim, senão fodeu véi. A gente tá cercadaço aqui. Ou então se pá, a gente pega num prédinho, entendeu? E muquia lá dentro velho, fica na beirada da porta assim, só esperando velho. Filha da puta chegou, a gente desce, mano, desolve o filho da puta de tiro. É, eu vou tentar chegar aí porque o meu paraquedas não conseguiu chegar aí não. Ai meu pênis. Bom, que coisa que eu te busco, tô de 12. Tô de 12. Não, relaxa, fica aí, fica aí que eu sei o prédio que você viu, o prédio que você entrou. Tô aqui, camuflado, tô camuflado. Aí, tem dois caras entrando aí. Tem dois caras entrando aí. O lá de baixo do prédio que eu tô? Não, não, eles não entraram não, desistiram. Porque eles sabem que eu tô aqui, velho. Entraram no outro lado. Os caras regaram porque eles sabem que eu tô aqui, essa é a real. Olha, os caras deixaram a 12 aqui embaixo. Tô tentando ir pelo barulho aqui, por isso que eu tô em silêncio, tá, galera? Se eu ouvir passos aqui, vão ser os últimos passos que o cara vai dar na vida dele, tipo. Ó, porta aberta. Ó, eu vou entrar, hein, vou entrar aí. Tá, eu tô no andar aqui, tem porta aberta aqui, eu tô em choque, velho. Não tem ninguém, não, é só a porta aberta mesmo. Onde é que você tá? Puta, eu não faço ideia, porque como eu vim de cima pra baixo... Quer abrir uma porta? Abri, abri uma porta aqui dentro de um banheiro, tô dentro de uma casa. Ah, tá. Como é que você tá? Como é que você... Aí, aí, só aqui, 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 ó. Sou eu, sou eu, sou eu. Ai, meu Deus do céu. Opa. Aí, atiraram aqui. Tem carro aí na rua, mano. Ok. Bom, eu já sei como você tá. Você sabe como eu tô, é só a gente não trocar a tira entre nós, que é GG, né? Ai, caralho. Eu arrumo uma janela pra cá. Vou pegar uma pistolinha só pra trocar a tira de longe, se precisar, velho. Opa. Foi aqui? Tem. Vamos subir ou vamos descer, mano? O que a gente vai fazer? Tá. Pariu. Essa pistola aqui tem bala de 380, é forte? Ah, não. Todas as pistolas são bem boas. Acho que só o revólver, ele é mais forte, mas ele tem... A cadência dele é muito baixa. Tem certeza que não tem ninguém aqui em cima, Pati? Ó, mano, eu desci, eu caí sozinho em cima do prédio, velho. Na hora que eu desci, não tinha ninguém, não. Não sei que alguém passou pela gente subindo. Ó, tem cara no prédio da nossa frente. O tiro tá muito perto, mano. Você que atirou? Foi. Tá. Tem um cara bem na minha frente, só que no prédio da frente. Bem na minha frente, só que no prédio da frente. Ó, mano, eu vou guardar a escadinha aqui embaixo, velho. Se alguém subir, a gente senta a bala no prédio da... Ó, tem cara ali, tem cara ali, meu Deus do céu. Ele tá te vendo? Não. Ele não me viu. Entrou no prédio, entrou no prédio, entrou no prédio, ele tá de AK. Matei, matei. Matei, mas levei tiro, tô morrendo. Vou usar um medkit, porra, ele tá em dupla. Ele tá com alguém. Tô lá no prédio de baixo, lá no térreo, mano. Lá embaixo, no térreo mesmo. O cara deixou AK no chão aqui. Ah, entrou o amiguinho, entrou o amiguinho dele. Matei, matei o amigo também. Calma, calma, calma. Matei os dois, dois barra dois. Deixa eu dar o peito, eu que tô com 100 de vida, vai, vai. Fica recuado. Não, não, mas relaxa, matamos os dois, velho. Agora já era. Tá limpa, se quiser pegar, lutear, pra lutear. Peguei medkit. Fechar a porta, qualquer coisa. Peguei AK, já é. Peguei tiro de AK. Pega AK do outro, brother. Na outra mochila, mas que eu não tô mexendo. Dropa essa porra. Cadê AK? Cadê AK, caralho? Eu não peguei não, tá aqui, ó. Peguei agora. Beleza, mano. Pô, tamo bolado, hein, viado. Matei, caralho! O cara aqui tava também... Muito... Eu tô sem capacete até agora, sério. Eu não sou idiota. Peguei o capacete. Palavá. O cara aqui veio pra ganhar o jogo, hein. Esse aqui veio pra ganhar o jogo. Tamo bolado. Tamo bolado. O cara se fudeu porque eu meti headshot de 12 nessa porra. Double kill aí, caralho. Os caras vêm agitando, toma aí. O que mais? Não dá pra mais nada. Aqui, logo 2. 2, né? Bom, 70 de vida. Eu vou mandar a bandagem aqui em mim. Então, esteirinho... Onde a gente tá? A gente tá no D5. ABCD5. A gente precisa ir pra Norte, Sul, West. Norte, Sul, I... Norte, Sul, E, W. A gente precisa ir pra E, é isso? N... Norte, Sul, East, West. Norte, Sul, Leste, W. É isso mesmo. A gente precisa ir pra E, véi. Deixa eu só... Agrupar aqui meus bagulhos. Fora. Se você quiser. N, E. Precisa ir pra lá, ó. Beleza, a gente já tá na beiradinha de saída aqui. O foda é que a gente tá sem carro, mas a gente tá de AK, véi. Se tiver um cara de carro, a gente se der bem. Uou, uou, uou. Foi na gente. Foi na gente, foi na gente. Tem certeza? Não. Vem, vamos aí, ó. Corre aqui pra esse mato aqui, ó. Talvez é o cara de cima que eu falei, do prédio de cima. Vem, vem, vem. Já desci, já. Vem aqui, ó. Vem aqui, você me viu? Cola aí, cola aí, cola aí. Tá, ninguém não. Ó, no prédio não tem ninguém, não. Ó, mas já passou alguém aqui. Não vale nem a pena tentar lutear, não. Tem um jeep. Tem um jeep, tem um jeep. Tem um cara aqui, ó. Aí dentro? Tá, não. Ele escondeu o jeep aí. Dá pra tu morrer com as partes do jeep, véi. Não sei se a gente corre ou se a gente insiste, véi. Cara, ele não ia abandonar o jeep assim, não, mano. Tá por aqui, se fizer da puta. Ele vai voltar? Não. Tá, é. Tá por aqui. Ou ele vai voltar ou ele deixou, ou ele tá por aqui já. Ele tá vendo a gente, mas ele deve tá sozinho. Vambora, mano. Pau na bunda. Bora. Bora, vai. Segue pro E aí. E é pra cá, ó. Vamo aí. Vou colocar pra correr sozinho. Ó, 48 sobrando. Vai que agora eu tô sentindo o cheiro da vitória. Também, cuzão. Pô, matei dois, véi. Não é sempre que eu mato o cara, não, véi. Só que eu preciso me curar nessa merda. Agora que eu vi que eu tô sem vida. Deixa eu ver se dá pra me curar andando. Então rasga aí um bandidinho. Ah, não dá pra fazer andando. Tem que parar, cara. Pera aí que eu fico só na... Bom, já é. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Ó, tem medkit aqui, ó. Pega aí, pega aí. Não, eu tenho um, eu tenho um. Eu tô usando bandagem pra economizar o medkit. Fica tranquilo. Não vai. Tentando economizar, porque daqui a pouco, quando começar a troca de tiro pesado, a gente tem que estar no esquema, né? Nossa, o estéreo foi muito bem, viado. Vai olhando pros lados aí. Não, tô olhando. A gente tá agora no E5. ABCDE 5. A gente precisa andar até o F5. Chegou no F5, só deitar e esperar o gás posicionar, véi. Só tem 38 agora. É, o foda é que a gente tá se metendo pro meio da treta, né? Mas fala a bunda, tá tranquilo. Mano, tô olhando pro horizonte, não tem ninguém nessa porra. Como assim, véi? Aí, o carro lá na direita. Ó, é... Não, aqui, ó. É tipo, duas horas. Duas horas. Pera, meio dia, duas horas. Ok. Ali, ó. Tá. Ó, subindo. Meio dia, meio dia. Já é, já é. Sem caô, sem caô. Vamos seguindo, vamos seguindo. Qual a chance deles olharem pra trás? Ver a gente em movimento também, né? É, a gente viu uns pontinhos em movimento, né? Bom, encosta aqui nessa árvore, vamos deixar ele embora, então. Mas já é, já. Continuando pro E, foda-se. O alocão foi reto, véi. A gente tá no E5, a gente tá quase chegando. Vamo aí. Só tem filha da puta de AK nesse jogo agora. Tô ouvindo barulho. Ah, é avião, né? É. Tipo, de ir atrás de uma... De uma loot crate, né? De uma loot crate, mano. Ó, chegamos, mano. Aqui já é seguro, é sério. Aqui o gás já não pega nóis. Agora, se a gente continuar indo, a gente chega na Village Development ali, que é uma boa também. Se não fechar, em Rancho Taquito, né? Tá no E5. Vai fechar, não vai fechar no H5, não? Aonde é ABCDF, H... Ah, mano, muito pouca chance. Assim, tem chance de fechar em todo lugar. Eu acho que deve fechar em Rancho Taquito, véi. Não sei você, mas tá me vendo? Ah, tô te vendo aqui. Tá. Ahn... Bom, o negócio vai ser... Vamo mais pro ABCDF, G. Vamo no G... E esperar. A gente pega lá uma posição. Campera, a gente tá de AK, a gente tá de 12, a gente tá todo boladão no bagulho. Quem trobar a gente vai ter que tretar, viado. Pra sobreviver nessa porra. A gente tá fazendo colchão, hein? Ah, fui ver se não tinha loot ali, mano. Merda nenhuma. Aí, mano, ó. Na real... Agora, eu acho que é esperar um pouco, véi. Ou correr pra alguma cidade, tá ligado? Opa, opa, carro, carro, carro. 9 horas. Passou em 9 horas, ali, mas foi embora. Olha, olha, ó. Tá lá na frente, ó. 11 horas agora. Sim. Ó, e tem player atrás, ó. Tem um player correndo atrás. Que loucura. Atrás do carro? É. Ou tá bugado. Acho que é um cara correndo atrás, pá. Mano, vamos parar aqui. Usa essa árvore de cover. O cara tá subindo. Onde que a gente tá? F5, ABCD, F5. Ah, mano, tamo safe, ô, estéreo. Fala bom, né? É. Fica aqui perto da árvore, Que a gente consegue pegar cover fácil, qualquer coisa. E senta a bala dos otários. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pico mais alto aqui, Porque a nossa visão tá uma bosta. Alguém morreu no gás, velho. Alguém morreu no gás, velho. Verde, vai dar merda. Vem cá, velho. Diz o desconfortável. Vem cá, velho. Vem cá, velho. ведamarTV, vai ter merda. Vem cá, velho. Acab Illaw aí. Vem cá. Vem cá, vc. E vem cá. Vem cá, vc. Vem cá, xa te vai. Vem cá. Vamos cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Patrão Stark Matou minha bola esquerda Eu queria pegar um Loot Crate desses aí, na real Meia pegar uma Sniper agora, velho Celo Sobrou 25 Ih, rapaz, fechou aqui o estéreo Tenho que ir pra G4 agora N e E A gente precisa ir, vamo aí Vai É na direção do Jeep lá É Agora olhando pra todos os lados nessa porra Pode estar em G5 Vai andando NE, chegar 4 ali já tá bom G4 ou H4 H4 é o ideal Vai fechar em Ranchito e Takita essa porra, viu? Será? Eu acho que sim Vamo ficar aqui no meio Porque se fechar na outra cidade a gente vai pra ela Mas eu acho que fecha em Ranchito Ranchito e Takito Aqui já tá safe já, ô estéreo Vamo pegar uma posição boa Ficar perto de uma árvore pra ter cover E cobrir a região E cobrir a região Eu queria pegar um ponto mais alto, mano Aqui a visão tá meio merda Opa, um carro de polícia lá, ó Em NW Eu vi É, tem uma direção estranha, filho da puta Um airdrop Podia cair aqui, né? Querendo tá pegar? Eu queria, na moral Nem pegar Só ficar lá na região cercano, tá ligado? Aí, ó Dá tempo de chegar, eu acho Onde é que ele tá? Eu não vi onde é que ele caiu Bem na minha frente PNE Não vamo não Vai ficar no meio do gás lá, nem foda Se a gente tivesse de carro a gente ia Aí a fé é suicídio Ó, agora a parada é Vai vir cara dali, entendeu? Vai vir cara dali Vai vir cara de trás da gente Pra ir lá pegar o bagulho Quantos tiros tem de AK? 90 Demorou Tranquilo 60 Mas acho que a gente usa menos que isso Fechou de novo essa porra A gente tá no G4 Ih, cuzã A gente precisa ir um pouquinho mais pra ir, velho Vamo aí, estelinho Que é na direção da crate Você vê um lago grandão Para perto Que lá é seguro Só não vai pro lago Porque se não me engano Esse Dragon Lake Ele é mó baixo, velho É mó merda E a galera em cima da montanha Fica Mandando bala na galera do lago Aí, cai no bomba aí Ah, você tá atirando Morreu? Não Vamo pro meio das árvores aqui, mano Se tiver trocação de tiro, velho Usa árvore de cover, tá ligado? Tem que usar uma bandade aqui Usa aí Cola aí, cola aí Chega aqui perto Que eu te dou o cover aqui, ó Você não atingiu você? Não, tô tranquilo Certeza? É, tô tranquilo, não tô sangrando, tô nada As bombas caíram Vem na nossa frente Tô um cara Calculista, né, velho Imune, né Ó, tem cara lá em cima da montanha Certeza, velho A gente tá no H5 ABCDFCH5 A gente, puta que pariu A gente precisa subir, velho Precisa ir pro norte O norte é descer A gente precisa descer, ó Lá no lago é seguro, entendeu? Ih, mais um avião Fica de olho aí Porque essa porra vai dropar bomba Ah, dropou bomba no mesmo lugar Mano, vamos pro norte Você tá com a quanta de vida aí? 52 Tô me curando Quenta aí Tem que ir com o tempo Vai, vai vendo aí Só aqui A gente tá em lugar Em lugar perigoso O estéreo vai ter que correr, velho Tem que correr pro lago H4, H4 Não, H4 já é seguro Aqui onde eu tô já é seguro Então aí onde você tá é seguro Fica tranquilo Ih, é tiro Será que é nóis? Tá em mim, não? Não Matou alguém com R15 Foi tiro de R15 Matou alguém Não foi a gente Ou seja, quem flota perto da gente Mas não viu a gente ainda não Olha o meu avião aí Cuidado que ele vai passar em cima de você aí, mano Soltar a bomba em mim Eu mato ele Ai, caralho Vai postar meu toba não, ô cara Respeita o toba, rapaz O toba é sagrado Vai, eu tô com 100% H4, a BSD é H4 Ih, fechou mais, velho Fechou mais Vai fechar em Ranchito e Taquito mesmo, mano E da hora a gente ia ir NNW Ou WNW, olha Puta, eu não sei Mais W ou mais? Não, Norte, Solt, East, West, NE Pra onde você foi, Pati? Você não tá me vendo? Eu tô bem no alto Sabe, mas tem uma montanha mais alta Com umas árvores mais escuras aqui, ó Aqui, ó Dá pra você ver, ó Tem o símbolo, tá vendo? Não É que eu tô subindo também Não, não, pode descer, pode descer Vira pra sua esquerda e desce Vira pra sua esquerda e desce Tá Desce a montanha, desce a montanha Você vai me ver, ó Você vai ver a marcação no mapa aí, ó Não, não vai mais porque eu tô atrás dessas árvores aí Me viu? Me viu, me viu, me viu Aqui, aqui, ó Aqui, aqui, ó Direita, direita, direita Ah, já vi Desce, desce, desce Vamos lá Sobrou 16 nessa porra Essa aqui é vitória Tô sentindo também O jogo tá bom pra nós, véi Só ganha de nós se tiver alguém camperando em Rancho Takito lá Que a hora que a gente chegar o cara vai enfiar tiro no nosso cuma Fora isso Aqui é jogo só de ir sondando o terreno, filho Vai sondando Deixa o pau comer Só vai sondando A gente matou quando foi necessário só, né É Uma barraca ali Não pode saber não soltar bomba em mim porque tá tão fofo, véi Olha, soltou bomba em nós Que faz o pedaço É igual a mãe Tá com cara de que vai ter gente aqui, Estelinha Algo me diz, algo me diz que vai dar merda Você tá perto de mim aqui? Tá indo em direção à casa? Tô Ó, vi uns carros lá no meio do lago fumassando Deixa eu ver se tem alguém nessa casa aqui, alta pra caralho Onde tu tá? Tô bem perto da cabana já, que eu tô no lago Fica ele gerando nas costas, mano Fica ele gerando nas costas, só pra não ver o cara pegar os dois de pós É, então, eu tô deixando tu ir e se alguém tá te seguindo eu já me chubando Tô na casa Tô vendo, eu tô te vendo Pra gente, gente, não tem ninguém, véi Vai fechar mais essa porra, a gente tá em H4 H4 é seguro? H4 é mais ou menos seguro A gente precisa ir pra NE H4 é tranquilo Podia fechar nessa cabana aqui, né, véi Já montava um esqueminha aqui Opa Você ouviu? Você ouviu o tiro? Não Tá vendo? Tô vendo? A única coisa que eu tô vendo é um A formato de um carro ali Não faz nada Acho que tá em H4, deixa eu ver Você chegou na cabana aqui já ou não? Não, tô só olhando de fora Fica aí Se alguém invadir eu tô com um stun aqui Eu taco a stun E só vai fatiando Tá Eu vou ficar olhando pra trás de você aí pela janela Como é que tá? Ih, ó Fechou na gente, Stério Fechou na gente, viado Vai vir gente pra cá, Stérinho Fica ligeiro, mano Mais ligeiro que o seu verteiro Eu acho que a gente tá no lugar final do jogo Se pá, Stério Acertamos, não é na risca, véi Pô, Stério, quer saber, véi? Pela pra cabana Pela pra cabana Cada um cuida de uma porta Vem que eu tô olhando Vem no fluxo A gente pode ficar cada um cuidando de uma porta da cabana Eu acho que a gente pegou, mano A gente acertou na cagada o lugar do final do jogo, véi Mano, tá fechando muito aqui, Stério Tô ouvindo barulho, tô ouvindo barulho Você tá ouvindo? Eu acho Ó, não, tô ouvindo o cara no NNW Não vai, fica aqui Não, vou ficar na moralzinha aqui Eu vou ficar dentro da janela aqui e não vai me ver não Eu tô vendo, ele não tá me vendo A gente pode fazer É moquear num quarto aqui, véi Camperar Cara, eu ainda achava melhor eu ter ficado lá fora Eu te aviso quem entra Porque de lá você não... Não, e eu não vejo Você não vê os dois lados da casa Tem duas portas, mano Não, mas tu só ia se preocupar com um lado O outro eu tava vendo Mas a pior coisa que pode acontecer aqui É o filho da puta lançar uma bomba aqui dentro E matar nós dois Vou tirar essa bota Deixa eu dropar ela Fazer menos barulho Ó, o carro de polícia tá vindo no NNW também Tá vindo pra cá Deixa eu ver pra onde que ele vai H4 A gente só não tem visão de um lado aqui Que é o SSE ali As duas portas Se a gente guardar as duas portas O cara não chega aqui não, véi Até que pariu, mano Caramba, você cuspiu aí Você me atrapalhou, véi Desculpa, véi Mano, quero que ele sabia Aí tá vindo Opa, calma aí Mas eu não sei se é Ó, carro de polícia em NNE Tentando não me movimentar Pra ele não ver meu sprite Foi embora O cara tá circulando a área de viatura, véi Aqui dentro ele não entra Ih, caralho, fechou em H3 O estéril, se der merda Corre pra E, tá? Uhum N é o ideal N é a portinha que eu tô vendo aqui Tem um ali em cima, hein Tem um ali em cima onde eu tava Tá vindo pra cá? Bem na árvore onde eu tava Dois Só espera Não, eles tão indo Ó, tá bem na árvore onde eu tava escondido Tô vendo, tô vendo Tá Vou ficar de olho na outra porta aqui Se eles vierem isso é aviso Eu tô atrás do forno Eles não vão me ver aqui, não Ó, tão passando Não atira não, atira não, atira não Deixa aí, deixa aí Não vou atirar não Subindo Eles tão indo pra E, N, E aí Que eu te falei Essa porra desse gás chegar em nós A gente corre também, véi Ó, eles tão Ó, abaixou ali Ele abaixou ali Abaixou? Tem chance aí Tá descendo, tá descendo Tá descendo Pra cá? É Esconde aí Esconde aí Ih, passou aqui na frente Entrou, entrou, entrou Morri, morri Tá aí na casa Tá aí na casa Matei Pô, garoto Ih, deu Perdeu Perdeu? Ih, véi Ai, caralho, véi O cara tava de colete, mano Sentei duas balas no peito Tchau 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 Tchau